O canal Chakra Justo, vamos lá, mais um vídeo aqui no nosso canal, mostrando aqui pra você ver os franguinhos da raça Brahma Light Tem outros lá atrás, tá vendo? Tem uns Nagasaki também, onde estão uns franguinhos ainda jovens Tem mais uns aqui embaixo, olha só Eu deixo eles juntos aqui pra estarem crescendo, quando tiver numa idade aí maior Eu já vou separando eles pra não me estiçar a raça Esse aqui é o Brahma Light, tem um Brahma White ali, um pouquinho diferente, tá vendo? O Brahma White é todo branco e o Brahma Light já tem essas plumagens mais pretas aí no pescoço e na ponta da cauda Eu vou aproveitar aqui e vou responder a pergunta do pessoal, que a galera tem me perguntado aí Que de vez em quando aparece uns cascão, aquelas cascas lá no pé das galinhas, principalmente em galinha mais velha Muita gente acha que é da idade, mas isso aí tem cura É como se fossem umas escamas, o pé da ave fica cheinho de escamas Então isso aí é uma infecção que é causada por ácaros, é o ácaro da sarna Resumindo, isso aí simplesmente é sarna Geralmente dá em aves mais velhas, né? Pra você curar isso aí, você vai passar um enxofre É um pozinho verde, meio amarelado Você encontra aí nas agropecuárias E pra estar passando ele, que ele é um pó Aí você vai passar com azeite Ou até mesmo com óleo de cozinha Que vai fazer tipo uma pasta, uma massa E você vai passar com a escova de dente aí nos pés das suas aves Que o enxofre mata a sarna Muita gente usa aí produtos que tem em casa mesmo Como querosene, óleo queimado Mas eu já prefiro comprar o produto certo aí Muita gente fala que esses, que por exemplo, o querosene resolve Muita gente fala aí que passa, resolve Outros usam aquele mata-bixeira, né? Aquele spray que passa aí quando o gado tá com berna Alguma coisa assim Dizem que resolve também Mas eu já prefiro passar o enxofre Que é o produto ideal aí pra estar curando isso aí Que mata o ácaro da sarna Resumindo então pra você aqui Quando você vê que os pés das suas aves estiverem bem cascudos Cheio de escama Só você ir lá na agropecuária Conversar com o veterinário responsável pela agropecuária E falar sobre esse enxofre Que ele vai te indicar aí Vai te explicar direitinho como você vai passar Quantas vezes você vai passar Depende aí da quantidade de sarna que tá no pé das galinhas Aí vai te explicar direitinho aí E é muito simples de tá curando Então você não deve deixar Porque a sarna só vai aumentando, vai aumentando Vai virando aquele cascão muito grande Começa a sangrar O pé das aves, ela começa a mancar Muitas delas nem andam Fica só deitadas, para de comer Vai enfraquecendo e morre por causa disso aí Entendeu? Morre porque não comeram Então tá aí um vídeo bem simples Resumido pra você no canal Chakra Justo Se você gostou aí Deixe seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho pra você receber mais vídeos aí Compartilhe nas redes sociais Pra você fortalecer o nosso canal E a gente sempre vai mandando vídeo novo Pra você acompanhar com a gente aqui no canal Chakra Justo Muito obrigado aí Um abraço E até o próximo vídeo aí Valeu! Tchau 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 Tchau